Oi meus amores, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Olha, eu tô dando uma passadinha aqui pra mostrar pra vocês uns trabalhinhos que eu fiz Lembra dessa daqui, ó? Deixei aberta aqui bem no lugar pra vocês verem, vocês lembram, né? Aí depois dessa, eu fiz essa daqui e vou mostrar pra vocês o resultado, como que ficou Eu fiz essa, gente, assim, ó Ó É hibisco também, eu também risquei, igual aquela Aí coloquei essas duas borboletonas Vou aprender a fazer borboleta, gente Ó Ficou bonita, né, gente? Eu gostei dela E ela é super longa, ó Aí tem essa maior Tem as menores Isso aqui é encomenda Ó Ficou legal, né? Aí fiz esse E fiz Esse daqui, ó Esse aqui, gente, é um jogo de banheiro Que eu mostrei pra vocês Lembra quando eu mostrei pra vocês antes? Quando eu cheguei nas minhas comprinhas? Ó Aí tem uma segunda peça Florzinha do campo, gente Essa daqui também eu risquei, assim, com pincel e tinta Como vocês viram eu mostrando aquela outra lá Essa aqui é a tampa do vaso Ó Aí bati essas borboletas aqui com estêncil Esse aqui também, essas borboletinhas aqui, ó E aqui Isso aqui eu já vou entregar essa semana Hoje é Sexta-feira Na semana que vem, vai Lá pra segunda ou terça eu já entrego Porque eu preciso pintar os panos de prato Pra entregar pra mesma pessoa Quando eu não desce de dois jogos Pediu também os cinco panos Aí eu vou fazer pra levar Tá? Eu quero mostrar também Eu não tive tempo de fazer vídeo, gente Devido aos horários, né Foi muito corrido pra mim esse final de ano Fiz esse, lembra desse aqui, ó Olha a barrinha Tá vendo? A gotinha, gente Mais duas aqui na folha Tem vídeo, viu? Tem vídeo de gotinhas aqui no meu canal Se alguém se interessar Dá uma olhada aí Eu tenho dois vídeos mostrando como que faz gotinhas Tá, meus amores? E é isso, gente Eu só queria mostrar aqui pra vocês O meu trabalhinho E passei o final de ano bem corrido Devido à correria da loja É, foi bem corrido Mas, graças a Deus Agora passou E agora tá a correria da volta às aulas Ou seja, sempre correndo, né, gente? Mas amém por isso, né? Esse daqui eu ainda estou fazendo Esse daqui ainda vou terminar E era isso, meus amores Eu só queria mostrar pra vocês O que eu fiz Mesmo na correria Eu consegui fazer essas pinturas Deixa eu voltar aqui pra A mesa Mesmo na correria Eu consegui fazer E aí eu queria mostrar pra vocês Antes de Entregar Tá bom, meus amores? Beijo grande no coração Fiquem todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau